Fala meus queridos, e aí galera, tudo bem com vocês? Bom galera, é o seguinte, hoje eu vou tipo mostrar pra vocês como é que eu fiz o joguinho do gatinho lá Esse último vídeo que saiu aí, que eu falei que ia trazer pra vocês Porém rapaziada, eu vou mostrar a mecânica do jogo Não adianta eu querer mostrar pra vocês o Raíscore, porque nem pra mim tá funcionando Como eu expliquei pra vocês, eu fiquei um bom tempo sem mexer com o Construct, um bom tempo mesmo Porque eu tava cansado e tudo, mas quem me segue sabe Então galera, o que que acontece? Tá dando erro, você não tá conseguindo colocar o Raíscore lá Eu tô pedindo até ajuda pra galera aí, quem puder me ajudar E resolver essa parada aí, porque eu quero fazer esse jogo aqui E deixar um joguinho igual a gente fez, que é o que eu fiz com o William Aquele Need for Adrenaline lá que a gente fez E eu quero deixar um joguinho legal pra galera jogar, tá ligado? Então eu preciso resolver essa parada do Raíscore Então eu não vou mostrar o Raíscore, eu vou mostrar pra vocês os pontos Enfim, vocês vão ver aí que vai ter a mecânica correta de como foi feito, beleza? Só não vou fazer o Raíscore, tá bom? Então galera, quebra essa pra mim, deixa aquele like brabíssimo aí Se inscreve no canal, vocês que estão chegando aí agora Que assistam o vídeo Pô, se inscreve no canal aí, dá essa moral pro Marcão aí Beleza? O canal tá crescendo pra caramba Falta pouco pra chegar no 3K Pô, eu tô voltando aí com os jogos Pra ajudar vocês, dá essa moral pra mim aí Dá essa força aí, beleza? Se inscreve no canal aí, ativa o sininho E galera, deixa o comentário de vocês Isso daí vai ajudar bastante o vídeo a ser passado pra outras pessoas, entendeu? Então dá essa moral pra mim aí, beleza? Então, bora pro vídeo, rapaziada Bom, o que que eu fiz aqui? Eu já deixei mais algumas coisas mais ou menos prontas Pra o vídeo não ficar gigantesco E mesmo assim ele vai ficar meio gigantesco, tá ligado? Porque é muita coisa pra fazer aqui Então bora lá Primeiro, o datinho O que que eu fiz com o datinho? O datinho, eu coloquei aqui É... Uma, duas, três, quatro animações, tá? A primeira animação é idle Pra quando ele ficar parado A segunda animação foi como run Pra ele quando for correr A terceira como jump E a quarta como ele, tipo, perdeu uma vida Entendeu? Então essa daqui foi as animações que eu fiz Beleza? Vocês sabem como é que faz É só clicar aqui com o botão direito Adicionar uma animação Adicionar animação aqui Clica com o botão direito Vem aqui em Port Frames Aqui em From Files E pega todas as animações É... Daquela determinada animação Vocês entenderam? Que nem aqui Tipo o idle Tem uma só Mas em Run Já tem vários aqui, tá vendo? Então vocês façam isso Beleza? Tá Nesse carinha aqui no gatinho Eu coloquei o Behaviors De plataforma E coloquei um Behaviors De... É... Bound to layout Pra ele não sair fora do layout Tá? Eu vou dar um play aqui, ó Vocês vão ver que já tá Funcionando bravamente, ó O gatinho já tá indo pra lá Já tá voltando e correndo E se eu tirar o dedo Ele para na animação idle Eu já fiz essa parte aqui E eu vou mostrar pra vocês Como é que eu fiz, beleza? Aqui em Evento, galera Não tem segredo, tá? Então o que que eu fiz aqui, rapaziada? Eu vou dar dois cliques Ah, lembrando Não esqueçam de colocar O Keybird, tá? É fácil, galera Pra quem não sabe Dois cliques Procura aqui o... Aqui, ó Ele vai tá aqui, tá? Vocês cliquem nele E cliquem em Insert, tá? Só isso E vai tá o nosso Keybird aqui E aqui é o seguinte, rapaziada Vou mostrar pra vocês aqui Vocês vão vir aqui em Case Down Down Next Ah, voltando, vai Deixa eu voltar aqui no começo Vão vir aqui em Keybird Next Case Down Tá vendo aqui, ó Next E aqui vocês vão... Opa Vocês vão procurar a tecla que vocês querem É só clicar No caso aqui é a tecla pra direita, né? Vocês clicam com a tecla pra direita Dá um OK E um Done E show Feito isso O que que vocês vão fazer? Deixa eu até mudar o nome do Datinho aqui Vocês devem estar perguntando Pô, o cara tá falando Datinho Mas é Datinho mesmo Porque o nosso Datinho aqui de casa Chama Datinho, entendeu? Vamos lá Aí aqui... Agora aqui vocês vão voltar aqui em Player Vão clicar aqui em Player Vão dar o Next E aqui vocês vão colocar Set Animation, tá? Dois cliques E em Set Animation vocês vão colocar A... No caso eu coloquei como Run, tá? Porque quando eu apertar a tecla pra direita Eu quero que ele faça a animação dele correndo Então eu coloquei Run Pra quem não sabe como colocar É só clicar aqui em Shift E aperta o aspas E aqui vai mostrar todas as animações que você tem Então eu só quero Run Eu clico aqui e show Tá? Embaixo aqui não precisa mexer em nada E brabíssimo Fechou? E fiz isso em todas, rapaziada Fiz nessa daqui também Só que nessa daqui no caso Cliquei pra esquerda É só vocês seguirem o mesmo negócio que esse daqui Só que embaixo eu cliquei pra esquerda Essa daqui eu cliquei pra cima E agora tem essa outra parte aqui Se vocês olharem aqui Galera, eu tô falando de um jeito Pra quem nunca mexeu com Construct, entendeu? Por isso que eu tô falando desse jeito Os novos aí já sabem Os mais velhos aí Que isso daqui há 200 anos Já sabem, entendeu? Se vocês olharem esse cara aqui Vocês vão ver que o datinho Ele tá virado já pra direita Então eu não preciso espelhar ele Tá vendo aqui, ó Não tá em Not Mirror Como é que eu faço isso? Dou dois cliques aqui Adiciono um novo evento, né? Claro Vem aqui em Player Next E aqui eu procuro Set Mirror Next E eu coloco Not Mirror Porque eu não preciso espelhar ele Ele já vai correr pro lado certo Beleza? Nesse caso aqui É a mesma coisa Tá? Só que aqui no caso Eu vou clicar em Mirror Por quê? Porque aqui ele vai tá virado pra esquerda Então eu quero que a cabecinha dele Fica virada pra esquerda Olha que ele vai pra cá Por isso que eu coloquei Mirror Beleza? Fechou? Aqui, galera Tipo, é a mesma coisa que eu fiz nesses dois Porém, aqui Eu coloquei Up Tá? Mesma coisa Ok, Bird Next Aí o Case Down E aqui eu coloco Up A teclinha pra cima Do seu teclado aí Ou você coloque a tecla Que vocês quiserem A tecla, beleza? Fechou? Só que aqui, rapaziada Eu coloquei o Jump Porque é a tecla que vai fazer ele pular Mesma coisa, ó Shift Aspas E eu pego aqui o Jump E Brabíssimo E Dodone Tá? Agora aqui já começa Tipo O negócio da plataforma É aqui que eu vou setar a animação dele parado Fechou? Então como é que é o negócio? Vou voltar aqui A gente vai aqui no datinho No datinho a gente dá pra esquerda aqui Next E procura aqui On Stop Quer dizer, quando ele tiver parado O nosso player tiver parado O que que ele vai fazer? Ele vai setar a animação parada Que é a Idol Tá? Mesma coisa Shift Aspas E vem aqui em Idol E Brabíssimo Fechou? A de perder vida Eu não vou colocar ainda Porque a gente vai usar ela Quando ele for realmente perder a vida Beleza? Então vamos lá Esse carinha aqui Ele vai ser o Power Up Tá ligado? Cada negocinho desse aqui Ó Eu coloquei aqui Quatro frames Tá? Cada frame desse daqui Ou cada figurinha dessa daqui Vai dar um poder diferente pra ele Fechou? É... Você deve estar falando Pô, meu negócio tá deitado aqui Eu tive que colocar deitado Rapaziada Porque senão Na hora que ele for cair Ele vai cair torto Eu não sei se isso aconteceu no meu Enfim Eu fiz desse jeito E deu certo Façam de vocês Aí se caso Você vê que ele tá indo pro lado errado Beleza? Então aqui eu coloquei os quatro frames Na verdade são cinco Um, dois, três, quatro São cinco frames E cada um desse aqui Vai dar um poder diferente pro gatinho Fechou? Nesse cara aqui Eu coloquei um Behavious de Bullet Tá? Por quê? Porque tipo Ele tem que descer sozinho Ele não vai fazer isso Então aqui ó Pode ver que aqui Eu vou dar uma ampliada aqui Pra vocês verem melhor Tá vendo o Image Point dele aqui? Tá virado pra lá Então se eu não virasse ele O que que acontece? Ele vai tipo correr pra lá E eu não quero Eu quero que ele corre pra baixo Entendeu? E não pra direita Aí o que que eu fiz? Eu virei esse cara Tá? Pra virar é simplesão É só vocês clicarem nesse carinha aqui ó Aperta o Shift Clica nele Que ele vai virar todos os Os frames de uma vez só Tá? Fechou? Aí o que que eu fiz? Aqui eu vou ter que fazer um esquema Pra... Porque mesmo que eu colocar aqui agora Eu vou dar um Reduzido aqui Vou mostrar pra vocês Eu vou colocar ele aqui E vou dar um Play ó Quando eu der um Play Vocês vão ver que o carinha vai pra lá Tá vendo? Ele foi pra lá Eu não quero Eu quero que ele desce Então o que que a gente vai fazer aqui? Vou fechar esse cara Vou colocar esse cara aqui de novo Vou colocar ele mais ou menos aqui mesmo Vou vir aqui em Evento Vou vir aqui em Adicional Novo Evento System Vou procurar Every Tick Tá? Que a Every Tick seria a todo momento Vou colocar esse cara mais pra cima Beleza? Vou colocar ele aqui em cima E aqui eu vou adicionar uma lavação Que o meu carinha aqui ó Eu quero que ele tipo Ah... Pera Ah tá aqui Que susto o cara Coloquei lá Não me apareceu aqui Tá vendo esse set of motion É ele que eu vou mexer Eu vou mudar o ângulo Do Bullet Tá ligado? Então aqui eu vou colocar 90 Tá? Nesse cara aqui Aí o que que vai acontecer? Quando eu der um play aqui agora ó Vocês vão ver que ele já vai cair Se o negócio resolver ir Ó... Caindo Tá vendo? É exatamente isso que a gente precisa Eu quero que ele caia Tá? Então tá funcionando bonitinho Vou colocar esse cara pra cá Só que eu não quero que esse cara fique aqui Eu vou destruir esse cara Porque senão ele vai ficar andando pela tela aí Que nem tonto Aí o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui Vou adicionar um movimento Vou vir aqui em sistema E vou procurar aqui O Start of Layout Ó... O Start of Layout Beleza? Vou dar um done E aqui eu vou pegar o nosso player Tá? O nosso datinho E vou colocar ele pra ser destruído Assim que começar O nosso... O nosso jogo Ó... Tá aqui ó... Destroy, tá? E vou pegar esse cara aqui E vou colocar ele pra cima de tudo Porque ele não vai iniciar o layout Então a gente sempre coloca Ele pra cima Pra ele ler A primeira coisa que ele vai ler é isso daqui Tá? Fechou? Tá feito aqui agora Beleza Agora Se eu der um play aqui Você vai ver que ele Tá aqui ainda Mas ele não vai existir mais Porque tipo Ele foi destruído Fechou? Beleza? Esse cara aqui Ele não vai existir mais Ele vai ser destruído Eu vou chamar ele agora Pra ele ser criado Entendeu? Então vamos lá Vamos criar esse cara aqui agora Eu vou vir aqui em sistema Vou vir aqui em Average Second Tá? E aqui eu vou colocar Random Beleza? Vou abrir parênteses E vou colocar 1,4 E fechar parênteses aqui Beleza? Isso porque Eu quero de Opa Fechei errado aqui Aí E cada um De um a quatro segundos Eu quero que ele apareça na tela Entendeu? O nosso Power O nosso Power Up aí Entendeu? Só que agora ele não vai aparecer nada Porque ainda não criei Agora eu vou fazer ele criar O Power Up Tá ligado? Então eu vou adicionar uma nova ação aqui Vou vir aqui em sistema E aqui em sistema Eu vou colocar Create Object Ah, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês antes É o seguinte rapaziada O tamanho do meu layout Eu coloquei o tamanho do layout Como 854 por 480 Vocês podem colocar o tamanho que vocês quiserem Contanto que vocês saibam O tamanho que vai tipo Colocar o nosso Power Point depois Tá bom? Porque ele vai ter que caber dentro desse valor que eu coloquei no layout Tá? Vocês vão entender aqui agora Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou adicionar um sistema aqui Brabíssimo E vou de novo em Create Object Qual o objeto que a gente vai criar? O nosso Power Up Tá ligado? Então eu cliquei em Power Up Ele já tá aqui Qual o Layer? Eu fiz duas Layer Uma pra Background E uma pra Jogo A gente vai colocar ele Na Layer Jogo Tá? Eu vou colocar um valor aqui em X Entre Não Primeiro a gente vai escrever Random de novo Tá? Porque eu quero que ele randomiza Tipo O tamanho da tela E eu quero que cada hora ele apareça num canto da tela E aqui Eu vou colocar Num valor No meu caso Nesse tamanho de layout Ficou ótimo assim Ó 35 Beleza? Vírgula 829 Tá? E fecho o parênteses aqui E vou pro Y O Y Um valor legal que ficou pra mim Nesse tamanho de layout Ficou menos 48 Tá? Então ficou esse tamanho brabíssimo aqui Então eu vou dar um Done Tá? Então quando eu der play aqui O que que vai acontecer rapaziada? Ó Ele vai cair um aqui Cai o outro aqui Cai o outro lá Só que vocês estão vendo que tá caindo sempre o mesmo O mesmo Iconezinho aqui Ele não tá mudando Os frames Por quê? Porque ainda eu não fiz Pra mudar os frames Beleza? Então ele tá caindo sempre o mesmo frame Mas como vocês podem ver Ele tá caindo cada hora num canto Só que tá muito rápido isso daqui Apesar que é até legal Entendeu? Porque aí você vai ter que ficar Tá sempre correndo pra pegar O power up Fechou? Beleza? Tá funcionando isso aqui O que que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer ele tipo Separar esses frames pra mim Eu vou adicionar um novo evento aqui Vou vir aqui no sistema Tá? Não, no sistema não Desculpa Vou vir aqui no power up E vou vir aqui em on create Cadê? Aqui ó On create Quer dizer, quando ele for criado Ele vai fazer alguma coisa pra mim O meu power up foi criado Só que aí agora eu quero que ele separe O power up aqui ó Esse cara aqui Em vários frames Tá? Cada hora vai aparecer um frame pra mim Então o que que eu vou fazer aqui? Opa Eu vou pegar Adicionar uma novação Vou vir aqui em Power on Ou power up Vou vir aqui em set frame Só que agora no set frame Se eu colocar só o valor zero aqui Ele vai aparecer pra mim Só o valor zero Tá? Eu vou dar um done aqui E vou mostrar uma coisa pra vocês De novo É bom pra vocês entenderem legal Vocês estão vendo aqui ó Tem o zero O um O dois O três O quatro Eu vou ter que separar Esses frames aqui Pra cada hora cair um aqui De o zero ao quatro Entendeu? Então o que que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui Vou colocar um random de novo Tá? E aqui eu vou colocar Não, eu não vou nem colocar random aqui galera Eu vou colocar choose Tá? Que é escolha Vou colocar um choose Vou abrir parênteses aqui E vou colocar os valores que eu quero Zero Vírgula um Vírgula dois Vírgula três Vírgula quatro E vou fechar o parênteses aqui Aí ele vai escolher Qualquer um desses valores aqui E vai mandar pra mim na tela Só assim que ele for criado Tá? Então eu vou dar um play E vocês vão ver o que que vai rolar aqui Ó lá Já caiu agora a chuvinha Já caiu esse cara aqui Tá vendo? Caiu esse cara aqui Então cada hora ele vai puxar Um numerozinho lá Vai escolher um número E vai puxar Ó Vazinha agora E vê esse daqui Então cada hora ele vai puxar Um número lá aleatório E vai mandar aquele frame Daquele número Entendeu? Já caiu um outro diferente aqui agora E cada hora ele tá caindo Num ponto da tela Tá? Lembrando também Que é o seguinte Ó Nesse carinha aqui Eu coloquei um Um valor do bullet De quatrocentos Tá? Vocês podem colocar o valor Que vocês quiserem aqui Só que no meu No meu caso O que que eu fiz? Eu fiz uma Uma global Que ela vai controlar Essa velocidade pra mim Então tipo É A cada sei lá Cinco segundos A velocidade aqui De quatrocentos Vai aumentar Vai pra quatrocentos e cinquenta Por exemplo Depois vai pra quinhentos Depois vai pra seiscentos E aí ele vai caindo mais rápido Entendeu? Vocês podem fazer isso Nesse cara aqui E como vocês podem fazer No inimigo também Tá? Que o inimigo A gente vai fazer agora Tá? Que até agora Já tá funcionando Esse cara bravamente Então eu vou salvar Esse cara aqui Pra não perder O que que eu fiz até agora E a gente vai começar A criar o nosso inimigo É Aqui tá o nome bonitinho Acho que o nome Tá tudo belezinha Então agora aqui Eu vou pegar um sprite Vou colocar o nome de Ine aqui Que seria de inimigo Beleza? E vou procurar um inimigo Pra esse cara aqui Agora o difícil é saber Onde tá o raio Que eu já não lembro mais Ah, tá aqui ó Não sei se foi esse aqui Acho que é esse aqui Aqui a gente tira a cor Se não for ele Depois a gente troca Vou deixar aqui O alfa em zero E clico aqui E ele já limpa Pra minha tela E aperta um crop Pra ele ficar do tamanho Que eu quero Só que tá muito grande Isso daqui A gente reduz ele Na proporção Tá gigantesco Então eu vou deixar ele Bem pequenininho Acho que esse tamanho Aqui tá maneiro Que vai ser o raio Que vai cair do céu Tá ligado? Então aqui a gente Vai fazer a mesma coisa Eu vou colocar um Bear Harrells nele De bullet Tá? Bravíssimo E vou pegar esse cara aqui E vou dar uma virada Nele pra cá É só clicar aqui em rotate Ele vai ficar virado pra lá Porque aí ele vai seguir O rumo desse cara aqui Só que aí O que que eu vou fazer? Eu vou fazer o mesmo esquema Eu vou vir aqui em Avery Tick Tá? Aqui em Avery Tick E vou fazer o mesmo esquema desse Vou pegar o Winnie Tá? Vou vir aqui em Angle of Motion E vou colocar 90 Tá? Então ele sempre vai cair pra baixo Aqui no negócio Só que aí a gente vai fazer A mesma coisa que eu fiz Nesse cara aqui Eu posso até pegar Não, aqui eu vou deixar ele um pouco mais rápido Mas não tem problema Eu vou pegar esse cara Vou clicar nele Aqui é onde cria o objeto Power Up Vou apertar o Ctrl E vou dar uma arrastadinha nele pra baixo Ele criou outro pra mim Só que aqui eu vou mudar os valores Eu vou colocar aqui tipo Sei lá Vamos ver De uma Não, esse daqui eu nem vou fazer isso Rapaziada Eu vou colocar 0.5 Eu vou tirar o random Entendeu? Eu vou deixar 0.5 Só que agora ele não vai criar pra mim O Power Up Ele vai criar pra mim O raio O inimigo Entendeu? E vou dar um done Se eu der um play aqui agora Vocês vão ver que ele vai começar a cair De tudo que é lado os raios Tá vendo? E tá caindo junto O nosso Power Up Tá ligado? Olha lá Então a sua ideia é tipo Corre aí filho Dá seus pulos aí Corre e tipo Tenta pegar os Power Up Tá ligado? Só que agora Em vez da gente fazer O Os Power Up Cair mais rápido Eu vou fazer os raios Cair cada vez mais rápido Então o que a gente vai fazer aqui Eu vou criar aqui uma Uma global Com o nome de Sei lá Vamos colocar raio aqui Vai Raio E vou colocar o valor Da minha Da minha Da minha bullet Que é 400 Tá? Fechou? E agora o que eu vou fazer? Vou vir aqui em EverTick Vou adicionar uma ação Vou pegar aqui em sistema Não em sistema não No raiozinho E vou Vou vir aqui no bullet Em speed Aqui ó Set speed E vou colocar o nome Da nossa Da nossa global lá Que vai ser Raio Tá? Então quem vai controlar O raio agora Vai ser a nossa Global aqui Beleza? Então aqui eu vou fazer o seguinte Ó Vou vir aqui em sistema Vou procurar aqui Average Second Então a cada tipo Sei lá Cinco segundos Por exemplo Eu quero que A minha velocidade Do meu bullet Que é controlada Pela raio aqui Ela aumente por exemplo Cinquenta Vai Eu vou pôr cem Pra vocês verem a diferença Que ela vai cair Ó Eu vou vir aqui Em sistema Tá? E vou vir aqui Em adicionar Vamos colocar Cem Vai Vou colocar logo cem A cada segundo A cada cinco segundos Ela vai aumentar cem Na velocidade Do meu bullet Resumindo A cada cem A cinco segundos Aqui vai dar De quatrocentos Pra quinhentos Seiscentos Seiscentos Então ele vai caindo mais rápido E vai ficando difícil De controlar Entendeu? De você conseguir sair Fora dos raios Ó Se vocês começarem a ver Quando chegar nos cinco segundos Ele vai aumentar muito rápido A velocidade Ó Tá vendo? Ele já tá caindo Bem mais rápido agora Ó Tá vendo? E na verdade O Esse carinha aqui Os nossos power ups Tá indo muito rápido Tinha que deixar um pouquinho mais dentro Senão vocês não vão conseguir pegar Ó Como ele tá caindo muito rápido Os raios agora Entendeu? Então pra você desviar Vai ficando cada vez mais difícil Entendeu? Então foi isso que eu fiz no meu No outro lá Então aqui O power up Eu vou diminuir a velocidade dele Vou colocar tipo uns trezentos Mas no de vocês Vocês coloquem aí O valor que vocês quiserem Tá? Que fica melhor pra vocês Feito isso Rapaziada O que que a gente vai fazer agora? Vamos fazer as gotinhas de chuva Que nem eu fiz no meu O que que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um sprite De novo Eu vou colocar aqui Chuva Tá? Beleza? E aqui eu vou colocar A gotinha Que eu achei que é esse cara aqui Ela tá do mesmo esquema Ela tá pintadinha Mas aí o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui de novo Esse cara Vou deixar aqui no zero O alfa Vou clicar aqui Vou dar um crop Pra ele ficar pequenininho E aqui eu vou colocar um tamanho Aqui ó Eu vou colocar um tamanho de Sei lá Dez por Quinze Vai Deixa eu ver Não, mas ele ficou muito pequenininho Né? Vamos ver Vamos ver como é que vai ficar Isso daqui Na bagaça aqui Tá vendo que é a mesma coisa Galera? Ele tá baixo pra baixo E o negocinho tá pra lá A gente vai fazer a mesma coisa Vou dar dois cliques Nesse cara aqui Vou virar Esse cara pra cá Pra ele ficar virado pra lá Ó Tá vendo? Ele tá virado pra lá Beleza? Vou colocar um behavior de bullet Vou adicionar aqui Um behavior de bullet Brabamente Fechou? E aí o que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer aquele mesmo esquema Vou vir aqui em every tick Tá? Vou vir aqui no Nesse cara aqui Vou vir aqui em chuva E aqui em chuva Eu vou pegar O Set angle of motion dele E vou colocar 90 E pra não ficar tão difícil O que que a gente vai fazer? Eu vou pegar de novo Esse Não, esse aqui eu posso até usar Esse cara aqui Vou dar um Mesmo esquema Apertar o ctrl Dar uma arrastadinha nele pra baixo Tá? Só que aqui eu vou colocar Tipo 0.01 Vai E aqui eu quero que ele cria Pra mim o objeto Gota Tá? Não preciso mexer em nada aqui Porque o tamanho já tá certo No tamanho do layout Lembrando sempre Que esse tamanho aqui Que eu tô usando É do meu layout No layout de vocês Vocês façam de acordo Com o tamanho do layout de vocês Beleza? Então se eu der um play Aqui rapaziada Vocês vão ver Que ele já tá funcionando A nossa chuva Ó lá Já tá vindo chuva pra caramba Só que ela ainda tá muito grande Podia ter deixado um pouco menor Tá? E cadê o meu amido daqui? Meu amido daqui sumiu Véi Cadê meu datinho Véi? Putz cara Burrão Véi Por isso que eu tô vendo Que tem alguma coisa errada Galera me perdoa Tá? Aqui não é pra destruir o datinho É pra destruir o power up Aqui ó É pra destruir esse cara aqui Fechou? É pra destruir ele O datinho não Eu tô destruindo o datinho Véi Ó lá Agora sim ó Tá vendo ó Ó aqui eu poderia já pegar Já tá uma chuvinha brabíssima Tá forte pra caramba A chuva Mas aí o que a gente pode fazer aqui ó Eu posso Cadê meu mouse pelo amor de Deus? Eu não tô achando não Achei Então o que Eu vou salvar esse cara aqui Porque se eu perder Eu vou ficar muito bravo Só que agora Essa chuva aqui ainda tá grande cara Que tamanho que ela tá aqui? Ela tá 15 por 10 Eu vou colocar tipo 8 por Por 10 Aí Vamos ver como é que ficou Aí tá neve né véi Não gostei não Então peraí Vamos colocar aqui 8 por 13 Vamos ver Ela tá ficando gorda véi Peraí Mano eu vou fazer manualmente Que eu sou melhor em manual Vamos aí Vou puxar esse cara pra cá Vou apertar o shift aqui E deixar ela bem pequenininha Aí Vamos ver Ah melhorou Tá bonitão Olha na fia Show de bola Ó Maneirão Aí o que que a gente pode fazer aqui Pra ficar um negócio mais Mais profisso aqui Vamos fazer o seguinte Ó Eu vou pegar uma Eu vou criar aqui uma partícula Uma partícula Vou pintar aqui uma bolinha de azul Vamos pegar Sei lá Esse azul aqui Quanto tá o tamanho disso aqui Não Não é você Ah é você sim Não tá aparecendo a bolinha aqui Ah é Porque tá em alfa aqui ó Tem que colocar 255 de novo 255 bravamente E vou pintar a bolinha aqui Aqui tá com 50 é muito Eu vou colocar tipo Sei lá 10 Aí ó Vou colocar aqui Vou dar um crop Que tamanho que tá isso aqui 50 é muito Mas eu reduzo ela aqui Eu vou deixar ela bem pequenininha Também ó Bem pequenininha Aí agora aqui ó Em tamanho dela Aqui nas configurações Eu vou colocar tipo 5 Speed 200 tá bom Aqui ó Fade invisible Cadê o negócio lá Continue spray não Eu vou colocar tipo On shoot O spray cone Eu vou colocar 360 É Deixa 360 O rate 50 Acho que aqui não precisa mexer em muita coisa Rapaziada Tá bom aqui Só Speed run Meu size around Eu vou colocar tipo Um 5 Vai E o resto Acho que tá show de bola Deixa eu só fazer um teste aqui Ver como é que tá Vocês vão entender O que eu vou fazer Relaxa Aí ó Maneirão Bradíssimo Então o que que a gente vai fazer aqui A velocidade tá muito rápida Tá 200 Vou colocar só uns 150 E agora o que que a gente vai fazer Eu vou pegar aqui Eu vou fazer que quando a gotinha A chuva Colidir com a Um colígio com o objeto Tile background O que que eu quero que ele faça Eu quero que a gotinha Seja destruída Tá E eu quero que A gotinha Spawna pra mim A nossa Partícula Tá É Na nossa layer Jogo Beleza Brabíssimo Ó lá Então agora que a chuva cai ali ó Ó Tá vendo ó Fica parecendo umas gotinhas voando ó Ficou maneiro Gostei pra caramba Achei bem legal Gostei 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 Tá ficando até melhor que o meu isso aqui Tá vendo Ela tá batendo aqui embaixo ó E tá tipo espalhando ó Ó Tá espalhando a gotinha Beleza Então até aí Show Vou salvar aqui também Pra não me perder Que vai que acaba a luz né Que aqui em casa vocês sabem como é Agora o que que eu vou fazer aqui rapaziada Pra finalizar pelo menos essa parte aqui Eu vou criar um sprite aqui Eu vou colocar como nome de parede Vocês vão entender o porquê E vou vir aqui Pintar de qualquer cor A cor aqui não importa Tá rapaziada Vocês podem pintar a cor que vocês quiserem aqui Eu vou pegar esse cara aqui Vou colocar ele mais ou menos aqui Eu vou deixar ele bem grandão Oh meu Deus Bem grandão aqui Eu vou deixar ele fininho Isso daqui vai ser o que? Qualquer coisa que passar daqui pra baixo Vai bater nele e vai morrer Tá ligado? Vai tipo desaparecer Vai ser destruída Tá? Pra não ficar pegando memória pra caramba Sem necessidade O que que tá passando lá pra baixo? Tá passando o meu O meu inimigo E tá passando o power up Só que o inimigo Eu posso fazer ele destruir antes Mas eu não vou Porque eu sou um cara chato Eu vou destruir ele lá na parede Aí o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o inimigo E vou colocar aqui Cadê? Um colision com o objeto Parede brabamente Parede aqui O que que ela vai fazer? Ele vai ser O nosso inimigo Vai ser Cadê? Destruído Fechou? E agora eu vou fazer a mesma coisa Só que eu vou fazer a mesma coisa Com o power up Tá? Só que agora Em vez de ser o inimigo Aqui ó Eu vou colocar o power up Vou replace o objeto Eu cliquei com o botão direito Replace o objeto E vou colocar Não deu Então eu vou ter que clicar aqui E voltar mesmo Vou voltar Voltar E vou pegar agora O nosso power up Next E next E show E aqui eu vou trocar Vou dar replace no objeto E vou colocar o nosso power up Então quer dizer Tanto o inimigo Quanto o power up Caiu aqui nesse cara Quando ele descer Ele caiu E aqui ele vai ser destruído Pra não ficar pegando memória Tá ligado? Você poderia falar Pô Marcão Você poderia colocar o Destroy lá Aquele bagulho Esse cara aqui ó É que eu não tô lembrando o nome agora Calma aí que eu já vou mostrar pra vocês Destroy outside layout Porém Se eu fizer isso vai dar problema Por quê? Porque esses dois carinhas aqui Ele tá sendo criado fora do layout Então quando ele criar Ele já vai ser destruído Não vai aparecer nada aqui Então a ideia é tipo Que ele bata aqui E seja destruído Sacou? Então fechou Essa parte aqui Tá tudo funcionando bonitinho Nossa chuva Os raios Estão caindo Já tá sendo destruído E agora a gente vai mexer Com a parte dos poderes Tá? Dos power ups aqui Beleza? É galera O vídeo fica grande Sacou? Não tem outro jeito Vocês sabem que vídeo De tutorial é grande mesmo Então já deixa aquele like brabo aí Não se esquece não Porque esse aqui Tá valendo a pena hein rapaziada Então vamos lá O que que eu vou fazer Faz até tempo que eu não trago Um tutorial passo a passo aqui Então vamos lá E tô adorando galera Pode ter certeza Então o que que eu vou fazer agora Vamos fazer os power ups Funcionar no datinho Qual que vai ser o primeiro? Vou colocar aqui player Não, eu vou fazer diferente Pra mim saber quem é Eu vou fazer aqui o nosso Power up On collision Com o objeto datinho Beleza? O que que vai acontecer? Ele vai ser Tipo ele vai ter Receber um poder Só que agora A gente precisa descobrir Quem é quem Vamos começar aqui Por acaso Por esse aqui mesmo Tá? Então a gente vai começar Ele aqui Com o zero Tá? Que seria a asinha Então aqui Seria o zero Então a gente vai clicar Bem na pontinha aqui Vou clicar Adicionar um novo evento Uma nova condição Tá? É só clicar com o botão direito Ó Botão direito Em cima Ele tem que ficar laranjinha Tá? Ó Ficou laranjinha Adiciona ADD Another condition Uma nova condição Que O meu power up Ele vai Vou comparar o frame dele agora Se o power up For igual ao frame zero Tá? Então se o Eu colidico o meu bônus No meu power up E o meu animation frame For igual ao zero Ele vai fazer alguma coisa No caso aqui O que que ele vai fazer? Eu vou pegar aqui O power up Tá? Vou vir aqui Em Não Peraí Errei Calma aí Vou vir aqui no datinho E aqui no datinho Eu vou procurar aqui Esse cara aqui Ó Calma aí Set max Fall speed Tá? A gente vai dar dois cliques Nesse cara Só que antes Eu preciso ver uma coisa Eu vou dar um zero Zero aqui Mas eu vou voltar Porque eu não sei Eu não lembro qual é o valor Ó Ele tá dando aqui um valor De Aqui ó Esse cara aqui De mil Tá? Então eu vou colocar um valor aqui De sei lá 500 Pra gente começar a fazer teste Tá? Então eu vou vir aqui E vou colocar O max speed Fall Um valor de 500 Tá? E vou tentar Fazer aqui Um teste Pra ver se tá legal O tamanho Quando ele pegar a asinha Pode demorar um pouquinho Pra aparecer a asinha Não Esse aqui é o raio Ali não é Eu não preciso ter medo agora Porque eu não vou morrer Tá ligado? Mano Você trabalhar com dois monitores É horrível Cara E eu quero aqui Que o nosso Quando ele colidir O nosso power up Seja destruído Beleza? Bans Ele vai ser destruído E depois ele vai diminuir O tamanho do Da velocidade de caída dele Que aí a gente fica sabendo Se ele pegou ou não Olha lá Ele caiu longe Véio Cai aí Por favor Só uma vezinha só Eu preciso testar você Cai aí Mano Achei 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 Peguei Olha lá Ainda não tá legal com 500 Ele tá caindo Mas ele não tá caindo legal Então vamos fazer o seguinte Vamos colocar aqui Tipo 200 Tem que ir fazendo o teste Rapaziada Deixa eu ver aqui no meu outro Qual o valor que eu coloquei Eu tô mexendo no outro monitor Tá galera Por isso que vocês tão vendo Esse bagulho aí É eu coloquei como 50 Por isso que não tá coisando Então aqui eu vou colocar O valor de 50 Também pra ficar igual aquele Tá Então vou dar um play Agora vamos ver Se ele não demorar Não se demorar galera Eu corto aqui na edição Vocês nem vão ver Aparece Por favor Aparece rapidinho Fala no meio Olha lá Olha lá Achei 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 Peguei Ah moleque É o bagulho voando Show de bola Bravamente Beleza Só que ele vai ficar assim direto Agora Porque eu não coloquei Pra ele voltar ao normal De novo Tá vendo Então agora a gente vai fazer Um esquema pra ele voltar Ao normal De novo Sacou Assim que eu descobri Não tá meu mouse Aí Peraí Aqui Vamos fazer ele voltar ao normal Agora No outro galera Eu coloquei 3 segundos Tá Vocês coloquem o valor Que vocês quiserem Pra ficar Tipo ativo O power up Tá Eu vou vir aqui No sistema Vou colocar aqui Um wait Vou colocar 3 segundos Também Só que aí agora O que que eu vou fazer Vou clicar nesse cara Apertar o ctrl Arrastar pra baixo Dos 3 segundos E aqui eu vou voltar Com o valor dele Pra mil de novo Que é o valor padrão Que a gente tá vendo aqui Tá vendo Ele vai voltar Pro valor padrão Tá Vou dar um play Mais 2 horas e meia Mas não esqueita Que isso daí Vocês nem vão ver Porque eu vou cortar Isso aqui Ali, ali, ali Não peguei Aqui, aqui, aqui Peguei Ó Tá voando Brabamente Vai dar 3 segundos Ó Já era Agora ó Já era Já perdeu o poder Que ele tinha do power up Tá vendo Voltou a mil de novo Tá Fechou Vamos lá Vou salvar esse cara Porque tá ficando Brabo Ah 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 Aí galera Que eu fiz besteira Aqui Eu corto isso aqui Beleza Vou salvar esse cara A gente já fez esse primeiro O que a gente vai fazer agora? O Frame 2 A gente vai pegar esse cara Vou dar um ctrl c Ctrl v Só que agora aqui A gente vai mudar O número do frame Tá Aqui no caso No frayer Vai ser igual a 1 Tá Vocês viram o que eu fiz Eu cliquei aqui Apertei o ctrl E arrastei pra baixo Com o botão esquerdo do mouse Ele faz uma cópia pra mim Aqui não vai mudar nada Tá A gente vai mudar Esse cara E esse cara Mas primeiro Eu preciso saber Qual que é o frame 1 Então eu tenho que voltar aqui Não adianta olhar Pela minha cola Porque a minha cola Tá diferente Os frames lá Então eu vou vir aqui No frame 1 Esse daqui Ele vai aumentar de tamanho Esse daqui Já não é um power up Brabíssimo Já é um lance Que vai te atrapalhar O que a gente vai fazer? Eu vou pegar esse cara E vou pegar o tamanho dele aqui Eu vou colocar Até um tamanho redondo Vou colocar 62 por 45 62 por 45 Beleza? É o tamanho padrão do gatinho Tá Só que eu quero Que ele fique Mais ou menos Desse tamanho aqui Então eu vou pegar Esse cara aqui 140 por 181 O que que eu vou fazer? Vocês viram que eu aumentei O tamanho dele aqui Vou pegar o tamanho dele Copia Tá E vou pegar aqui E vou fazer o seguinte Se ele for o frame igual a 1 Agora eu vou vir nesse Eu vou deletar esse cara aqui Pra fazer de novo pra vocês Tá Vou deletar esses dois E vamos fazer um novo Vou vir aqui no player Tá No player eu vou procurar Aqui embaixo Ele tá por Sex size Tá vendo? Eu vou colocar esse valor Que eu copiei ali agora 140 Tá Em widget Vou dar um ctrl x aqui Vou vir aqui em 8 E dou um ctrl v É esse valor que eu quero Que ele fique Quando ele pegar Aquele power up lá Só que aí o que que acontece Vou subir esse cara pra cá Tá Porque ele tava abaixo dos 3 segundos Esses 3 segundos aqui É o tempo que ele vai ficar com poder E depois ele vai voltar ao tamanho normal Aí o que que eu vou fazer? Como eu não sei o tamanho que eu tinha falado Tá ligado? Que eu já não lembro mais Eu vou diminuir ele aqui mais ou menos Vamos colocar Esse tamanho aqui tá bom 72 por 48 Vamos pôr aqui 72 por 48 Vamos supor que o nosso gatinho Tava desse tamanho Porque eu não lembro mais o tamanho que tava Aí o que que eu vou fazer? Vou pegar esse tamanho aqui Vou copiar Vou vir aqui Tá E aqui eu vou pegar esse cara Apertar o ctrl Arrastar pra baixo dos 3 segundos E aqui ele vai colocar Vou colocar o tamanho normal dele Que seria 72 Ctrl x Por 48 O certo era colocar o tamanho que exato que tava Mas como eu não lembro Eu mudei o tamanho do gatinho agora Então o que que acontece? Quando ele pegar o power up E ele tiver no frame 1 Que é nesse cara aqui ó Nesse cara aqui Que que tá vendo que as setinhas estão pra cima? É que é sinal que ele vai crescer Aí o que acontece? Aí ele vai ficando um tamanho grande Vou setar o tamanho dele pra um tamanho 140 por 181 Vai ficar 3 segundos e vai diminuir o tamanho dele pro tamanho normal Tá Só que infelizmente eu não lembro qual era o tamanho dele normal Mas eu vou deixar ele mais ou menos desse tamanho Tá bom Era 69 por alguma coisa Ó Ele tá no tamanho normal Do gatinho Brabamente Olha lá Não Aquele lá vai diminuir o tamanho Esse aqui é a velocidade Agora o que eu quero Não desce mano Esse daqui tá abando ali véi Olha lá Ficou grandão ó Viu? Ficou gigantesco o nosso gatinho Então fica mais difícil Só que o tamanho dele ainda não tá legal Cara Agora eu posso até tipo Ver aqui num tamanho padrão dele aqui ó Vou deixar ele mais ou menos desse tamanho Vou deixar ele desse tamanho aqui ó 127 por 84 127 por 84 E vou mudar aqui o tamanho dele aqui ó Vou colocar 127 por 84 Beleza Esse tamanho aqui é o tamanho que ele vai ficar E esse tamanho é o tamanho original dele Vamos tentar de novo só pra ver Ó Ele tá pequenininho Eu tô achando muito grande esse gatinho aqui cara Mesmo sem o negócio tá muito grande Vamos reduzir ele um pouco Não tô gostando Isso é coisa que acontece rapaziada Ele já começou grande Eu tenho que diminuir ele Vou deixar ele num tamanho legalzinho aqui Acho que esse tamanho aqui tá bom Não, tá muito pequenininho Vamos deixar esse tamanho aqui ó 60 por 40 60 por 40 Aí Aí aqui eu vou mudar Vocês estão entendendo o que eu tô fazendo né Se tiver dúvida põe nos comentários aí Aqui vai ficar 60 E aqui vai ficar 40 Esse aqui é o tamanho padrão Tá Ele sempre vai começar o jogo com esse tamanho aqui tá Ele vai ficar desse tamanho Porque ele vai pegar o power up E tipo Vai ficar 3 segundos E vai voltar pro tamanho padrão dele Basicamente é isso Tá Vou dar um play aqui de novo Vamos ver se ele Ó Agora o tamanho tá legalzinho Tá pequenininho Acho que tá bem bonitinho esse tamanho aqui Pegou Ó lá Ficou gigantão Tá vendo ó Ele ficou gigantão Só que ele não vai mais coisar Entendeu Ó Ó Só que aqui eu tô vendo uma coisa Que ele tá Ó lá Voltou ao tamanho normal Beleza Tá funcionando Show Deixa eu ver Aqui tá pegando esse cara aqui Ó lá Tá voando Belezinha Então tá funcionando rapaziada Agora vamos fazer o outro frame A mesma coisa rapaziada Clica com o botão direito O botão esquerdo na verdade Clica no control E arrasta pra baixo Não deu Arrasta pra baixo Ele criou outro pra mim aqui Aqui a gente vai colocar O 2 Tá Que agora Quando ele colidir com o 2 Vai mudar de novo Só que agora Eu tenho que ver Qual que é o 2 No meu power up aqui O 2 Seria a velocidade Tá Então o que que a gente vai fazer Vou tirar esses dois caras daqui Vou deletar Só vai ficar os 3 segundos de novo Vou adicionar uma ação Que quando O Bom aqui já Já pegou né Colidiu e tal Destrói E agora eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar o datinho Vou vir aqui em 7 speed A velocidade dele é Não peraí Deixa eu ver qual é a velocidade do datinho A velocidade do datinho É 330 Tá Vamos lá Datinho Vou vir aqui no No max speed dele aqui ó Na plataforma Cadê Max for speed Aqui ó 7 max speed Tá vendo E aí quando ele colidica aquele cara Ele tá com 330 Eu vou colocar 500 Tá A velocidade do datinho Vou subir esse Clica nesse cara que a gente acabou de fazer E sobe ele acima dos 3 segundos Seleciona esse cara de novo Ctrl E arrasta um pra debaixo dos 3 segundos E agora Nesse debaixo A gente vai colocar O valor original Que é o max speed de 330 Tá Então ele vai ficar Com 500 Quando ele pegar o O power up Ele vai esperar 3 segundos E vai voltar com a velocidade normal Vamos testar Esse aqui tá funcionando Ó lá Belezinha Ó lá Ficou grandão Ele continua funcionando Continua Aquela Não é não Aquela é o pequenininho Agora que eu quero o raio Não desce o raio Véi Cadê o raio Véi Mano Toda vez é isso Achei Peguei Ó Agora ele vai andar milhão Tá vendo Ó Ele tá correndo a milhão Eu não sei porque Que tá dando problema Na Aí ele volta pros 3 segundos De novo Tá vendo Vou pegar o outro aqui Peguei Ó lá Agora ele corre pra caramba Ó Tá vendo Dá pra você fugir mais rápido 3 segundos E ele para de novo de correr Ele vai voltar Pra velocidade normal Tá Aqui tá funcionando Ó Bonitinho Então tá tudo funcionando Rapaziada Até aí tá show Agora vamos pro Pro outro Clica nesse cara Aperta o control E arrasta ele pra baixo Ele vai criar um outro Só que agora a gente vai pro 3 A gente não fez o 2 A gente vai pro 3 Esse vídeo Esse vídeo galera Já tá com 50 minutos Tá É Eu vou fazer até aqui Beleza Vocês já sabem o caminho Que vocês tem que seguir Tá É E vou criar um outro vídeo Daqui pra frente Tá bom Porque senão vai ficar gigantesco Galera Vai ficar com muito mais de uma hora Esse vídeo aqui Tá Então eu acho melhor parar Tá Porque eu já fiz bastante coisa aqui E Então dá pra gente É Dar uma parada aqui E no próximo vídeo A gente continua daqui pra frente Pode ser assim Qualquer coisa Vocês reclamem aí nos Nos comentários Que aí do próximo Eu faço um vídeo Maior de uma vez só Tá bom Então é isso aí rapaziada Espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus Muito obrigado a quem assistiu até aqui E E E é isso aí rapaziada Se cuidem aí Deixa aquele like Brabíssimo Por enquanto E logo logo A gente tá de volta Com o resto Desse vídeo Beleza Tô indo nessa rapaziada Muito obrigado a todos Se cuidem E fui